E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô indo na loja de carro e galera, cês tão ligado que eu tô louco pra comprar um carro novo. Aqui no canal eu tenho uma meta que a cada um milhão de inscritos eu troco de moto. E o canal tá quase atingindo 13 milhões, o que significa que vai ter uma moto nova aqui no canal. E eu tinha comentado com vocês que eu pensei em trocar essa meta pra trocar de moto e trocar de carro. Aliás, eu tenho aqui o meu corvetão, né mano? E eu tava pensando em trocar o corvetão num carro mais forte. Ou então, de repente, comprar um outro carro e ficar com o corvetão também. Mano, eu vou confessar pra vocês, eu tô louco pra comprar um carro novo pra mim. Na verdade, eu não tô nem tão preocupado com a meta de inscritos. Eu tô quase comprando um carro novo pra mim agora. E em 13 milhões, dá pra me trocar a CB1000, a nova CB1000, que entrou em 12 milhões de inscritos. Que, mano, é uma moto muito nova. Vale praticamente 60 mil reais a CB1000. Então, dá pra me pegar uma moto nervosa na troca dela. Então, galera, eu confesso pra vocês, eu tô um pouco confuso. E nesse momento, eu tô indo lá na loja, porque o Carlinhos falou pra mim que tem um carro lá, que eu vou gostar e que pode ser o meu carro novo. Não sei qual carro que é ainda, vamos lá pra gente ver. Já vou ligando aqui o motor, né mano? Pra esquentar, pra gente sair, porque... Nesse momento, você tá maluco com ele. Olha isso, tio. Mano, dá até dó, né, de trocar esse carro aqui, né? Dá até dó. Mas por isso que eu tô falando, que eu não sei não se eu vou trocar, hein, mano. Eu não sei não, tô achando que eu vou acabar não trocando o Corvette não, galera. Vamos decidir isso lá na loja. Vamos lá comigo. Já deixa o like aí, que ajuda a gente demais. Vamos bater aqui 50 mil likes. Eu conto com vocês pra mim não deixar de soltar vídeo nesse canal. Vamos arrebentar isso aqui, mano. Vamos bugar esse YouTube novamente. Eu tô com vocês, vocês estão comigo. Mas é louco da cabeça e nós vai dominar a internet novamente. O Corvetão tá aqui nos aguardando, meu amigo. Vamos, Corvetteira. Aí, moleque. Vou de teto fechado, galera. Sabe por quê? Porque tá um sol, meu amigo. Esse sol bate no couro da cabeça que chega a fritar, velho. Chega a fritar. Então, eu não vou abrir o teto dele, não. Porque ele é conversível. Não sei se vocês sabem, todo mundo aí, mas ele é conversível. O teto sai por aqui, ó. Tá ligado? Você vem e abre aqui, ó. Essa troça aqui, ó. É meio medieval e tal, mas é conversível, né, mano? Nós vamos ligando aqui a nave, ó. Ela liga a luz de tudo que é lado. Esse carro é lindo, né, mano? Ó o ronco. Ó o ronco. Tá louco, hein, filho? O ronco é o melhor. Vamos indo lá, porque eu tô ansioso. E eu quero muito ver qual carro que tem lá na loja. Qual será que pode ser aí? Nosso carro novo. Bora que bora. Olha, eu tô muito ansioso. Sério, muito. Partiu. Partiu. Mano, cheguei aqui e aqui só tem sonho de consumo, tá ligado? Corveteira preto, igual o meu, mano. Só que preto, tá ligado? Olha isso, mano. Que coisa linda, né, véi? Que coisa linda, hein, mano? O escape do meu é dessa cor aqui, galera. Só que, mano, a gasolina do Brasil é muito ruim. Então suja tudo o escape, mano. Fica brilhando assim, mas na hora que você dá uns rolês, véi, já fica escuro, tá ligado? Lamborghini. Nossa, essa aqui é braba, né, mano? Essa aqui acho que é o sonho de todo mundo, esse carro aqui, né, mano? Não, você tá maluco, né, mano? Hã? Essa aqui pode dar tchauzinho que tá indo embora semana que vem. Vendeu o R8 aqui? Vendeu, vendeu. Esse aqui também é um sonho de consumo, né, mano? E vendeu no preço. E não acha pra comprar. Aí, R8 aí, ó. E 10. Esse é pancada, hein, Carlinho? Pancada, pancada. Esse é pancada mais um dia, Carlinho, quem sabe, hein? Vai. Olha aí, R8. Essa 911 aqui eu não tenho nem o que falar, né, galera? Quem já viu ela aqui no canal, tá ligado que ela tá aqui na loja do Carlinho. A única coisa que eu não curti nela é o banco, que eu achei pequeno, tá ligado? Vou ser sincero. Carlinho falou que dá pra carregar, mas eu achei pequeno, né, Carlinho? Não, é legal, é mais esportivo, né? Mas olha isso, né, mano? Eu não vou nem pedir pra ele ligar aqui. Vou colocar aqui pra vocês só um trechinho desse carro ligando. Não, se liga. Ai, meu Deus do céu! Vai assustar o... Meu Deus, velho. Vai escutar o... Mano, a parte mais louca dele é a traseira, tá ligado? A traseira. Só que, mano, esse aqui é um super carro, tá ligado? É um carro muito esportivo. Olha isso, velho. Olha isso. Que bagulho pancada, mano. Mano, fala aí. Esse rouco é absurdo, tio. Esse rouco é absurdo. Tem a Velarzona também, que a gente já até testou ela, mano. Esse carro aqui é show. E o possível carro novo aqui. A Porsche Macan, velho. Talvez, talvez. Eu tô querendo pegar esse carro, mano. Eu não sei não, velho. O que vocês acham, galera? Da Porsche Macan. Comenta aí. E o Carlinho falou pra mim que chegou um carro aqui na loja. Isso. Que é mais ou menos o jeito que eu quero, né, Carlinho? Porque eu expliquei pra você que tô achando que eu não vou vender o Corvetão. Que eu quero um carro mais pro passeio, pro conforto, né? E diz ele que chegou uma nave ali que vai atender no motor e no conforto também, né? Exatamente. E é de uma marca que eu já gosto, Carlinho? Já. Audi. 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 Que é os prêmios que a gente trabalha, correto? Tem um R8 aqui, mas esse aqui já foi, mano. Esse aqui, se fosse pra mim comprar, eu tinha que ter comprado antes. Olha a chave lá, já tô esperando o dono, ó. Tá com a chave aqui? Tá com a chave aí pra ir embora. Então dá pra ir embora com ele. Exato. Hã? Dá pra dar uma última ligadinha nele antes do dono levar ou não? Ah, lógico. Dá uma última partida nele, né, Carlinho? Olha por dentro aqui, galera, o jeito que é o R8, mano. Só que depois que ligar a gente não ouve mais nada, hein? Por quê? Barulento? É, opa, o escape, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver isso aqui funcionando. Tá legal, velho. Ai, ai, ai. Nossa, esse teto é bonito, hein, mano? Esse teto é bonito, hein, velho? Será, papai? Ó. Teto do Transformers mesmo, né? É, é isso aí. Aí desce aqui essa capa, ó. Olha que bagulho louco. Ih, acabou. Doideira, hein, mano? Caramba. Aí, ó. Alguém riu, hein? É, rapaziada. Olha a interna dele, que doida, velho. Mano, pegou-se ferro, hein, que eu? Super louco, velho. Olha isso. Fazeu aqui, cabelo salvendo. Baixou o cut start. Na primeira partida, mano, ele... O cheiro ficou um pouco mais alto, tá ligado? Pra dar aquela esquentada no motor mais rápido, né, Carlinho? Exatamente, tem lubrificação e tudo. É louco, mano. Olha só um totazinho aqui, não vou nem acelerar muito. Nossa. Tá frio, tá. Mano, um totózinho no acelerador, galera. Não pisei firme, não, velho. Mas vamos aonde que tá no meu alcance. Vamos lá. Cadê o carro que você falou? Vamos ver. Vamos lá. Arrisco dizer que o de 0 a 200 é o carro mais rápido de Londrina. Esse aqui tá dando quantos cavalos aqui, mais ou menos? 500 de roda. 500 de roda? Preparação Alex Automotive, Supra Sumo. Jesus amado. Vamos ver ali dentro ali, o jeito que é. Vamos ver. Mas esse aqui é brabo, né? Esse aqui é invencível de Londrina, né? Esse aqui não tem Porsche, não tem Camaro, não tem nada que pega. Corvette, os caras até falam, mas ninguém bota a cara. É. Ninguém bota a cara. Ninguém bota a cara. Ninguém bota a cara, né? Porque sabe que tem 460 cavalos aqui debaixo? Aí, o nego até fala que o Porsche tem mais estabilidade, arranca mais, mas ninguém bota a cara. Eu achei incrível isso. Incrível. Quatro portas. Mano, do céu, que banco é esse, velho? Você não queria um banquinho esportivo, um carro... Caraca! Que bancão louco, velho. Mas isso aqui não dá pra acelerar, que ele tem que esquentar o óleo primeiro. É. Esse é pico. O banco é ventilado? Banco ventilado, teto solar, o jeito que você gosta. Esse furinho aqui, galera, é pro banco, tá ligado? Ele sai um ar, mano. E detalhe, 500 cavalinho de roda, né, velho? 500 cavalito. Olha aí, mano. Carro aí pro rolê, hein, rapaziada. Leva a curva longe. Dá pra ir no rolê. Ah, aí você já tá pegando pesado, hein? Longe, longe, longe. Aí você tá pegando pesado, hein? Você me vende o Corvette, você falou que era invencível. Mas atualização, não adianta, Marcos. Tem que vender sonho. Você vai ficar o Corvette a vida inteira? Dando palo os outros. Eu tô esperando um concorrente vir, mas ninguém, cara. Ninguém, cara. Mano, bagulho é bruto mesmo, velho, tá ligado? Só não vou dar uma ligada aqui porque eu já fiquei surdo do R8, tá ligado? Mas olha o tamanho desse motor, mano. Você é louco, filho. Você tá doido, mano. Você tá doido, mano. Preparação, hein, cara? Pode ser o próximo carro, quem sabe aí, ó. Mas o Carlinho falou pra mim que ia levar pra dar uma volta no R8 pra mim ver, mano. Que quando chegar outro, eu vou comprar. Quem sabe, né? Vamos, vamos. Você leva o olho pra dar um rolê pra nós ver? Bora, vambora. Galera, o Carlinho sempre tá pegando o carro assim. Então não é o último R8 que vai aparecer aqui na loja, tá ligado? E se eu gostar, mano, quem sabe no futuro a gente não troca o Corvetão por um R8. Eu expliquei pra galera aqui que minha vontade não é nem trocar o Corvette e sim comprar um carro novo. Porque existe grande chance de eu comprar um carro e continuar com o Corvette, entendeu? Perfeitamente. Perfeitamente. Ó, galera. Vamos sair aqui, mano. Essa plaquinha fica aqui? Não cai não, né? Não cai não. Nossa. Dá uma aceleradinha, cara, de me ver. Mano. Tá. Então vamos, né? Então vamos. Olha isso, mano. Esse aqui, se eu sou, você já sobe, né? Vou pegar o 5B aqui. Tá vendido, eu não posso deixar andar. Tranquilo, velho. É, só de andar no Carona eu tô feliz. Se não, você já ia tocando. Nossa senhora, mano. Vamos sentir o drama aqui, galera, do R8, mano. R8, mano. É o último rolêzinho dele aqui da loja? Último rolê. Pra entregar com os pneus calibrados certinho. Isso, isso. Dos conformes, mano. Sem qualquer detalhe. Pancada, hein, velho. Pancada, hein? Esse R8 aqui era o que era do Resende, né? É, ele mesmo. Isso aí. Loucura, hein, mano. Vamos sair aqui. Vamos ver de qual que é aqui. Tá ligado? Senhora, vou até segurar aqui, hein? Tô louco, mano. Moleque, carlinho o bagulho. Anda mesmo, hein, velho. Aqui é V10, né, velho? Ô, bagulho é cabuloso, mano. Vou te falar um negócio. Rapaz, que ronca é esse, moço. Esse é um dos últimos. É ali, galera. V10, tá? Porque agora parece que só vai vir de 12. Você é louco. É. Você é louco. O trem berra muito, moço. Tá de escape full aqui? Como que é? Full Larine. Larine é a marca, full inteiro, né? Não é só ponteira. É direto, é direto. É. O pé é louco, tá brabo, hein, mano. Beleza? Abusão aqui. Aqui eu vou ligar o S-Tronic pra você ver como é que ele já faz as reduzidas, tá? Só, R8 só faz isso depois que esquenta o óleo. Ele já vem com a proteção pra justamente não dar nenhum BO. Só olha depois que esquenta o óleo. Mano do céu, não tem nem muitas palavras pra escrever aqui pra vocês, tá ligado? Olha esse ronco. Olha esse ronco, filho. Aham. Esse ronco, hein? Tipo assim, é ignorante o ronco aqui, velho. V10 na hora que abre o giro mesmo o negócio fala alto, né? Não tem boca, não. Na hora que abre o giro, galera, o negócio grita dando um jeito, dando um jeito. Vai ter esse aqui? Nossa. Aí, aí, aí. A gente faz a volta do Nipo e o outro. Aí, 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 aí. Nossa senhora. E o freio? O freio nem é bom não, não imagina. Rapaz. Duca. Hã? O freio, galera, o bagulho para com tudo, mano. Para. Do jeito que anda tem que brincar, né, velho? Nem segura, hein? Ah, que segura demais, não é? Você é louco? Olha aí, dos olhos. Cap e pouco. Mano, ainda bem que você está dirigindo. Se eu estivesse dirigindo, eu não ia estar acelerando esse bico, assim. Já tem as morais do carro, né? Tá. Mano, doideiro, né, velho? Detalhe, tem quem não olha, tá? O que bom é que tem bastante dinheiro no lago agora. Mas, mano, vai ficar pancada, hein, gente? É louco, né? O comprador vem lá de Balneário aqui comprar? Exatamente. Porque o carro é top, né, velho? Não acha, assim, fácil, né? Não acha fácil com essa qualidade. É esse pedigree. Esse pedigree. É esse pedigree. É esse pedigree. É esse pedigree, né? É, é do... Da Ingenópolis pro mundo? É, é, é. Tá lindo. Ai, ai, ai. Ah, o carrinho ali é V6, fio, ó. O carrinho, vai. Quem mais? Ei, salve. Salve. Já tá prendendo a mandar um salve, hein? Já, já, já. Vamos salve aí. Já tá prendendo aí, ó. Agora vamos acelerar a outra aqui, mano. Descendo e vamos levar o carro lá na loja. Vamos lá. Moleque, que ronco animal aí, velho. E esse não nos pertence, velho. Ó, que ronco animal, galera. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, pega. O bagulho é cabuloso, velho. Olha aqui. Tô segurando, não sei por que que eu tô segurando. Eu não tenho medo? Eu falei do Corvette, que o Corvette dava um pau, mas... Tô começando a ficar meio cabreiro aqui, mano. Meio cabreiro, hein? Isso aí não, se o Corvette dá um pau, hein? Isso aí não, mano. Sério. Agora me espelho lá pro lado do Corvette, hein? Deixa eu dar uma soltada em cola pra pessoa do ver. Pera, pera aí. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Agora. Olha isso. Bora. Olha o negócio, cola do jeito, velho. É o carro. Nossa, gruda, velho, mano. Gruda, mano. Tá louco. Caramba, não achei que o trem berrava desse jeito, não, hein? Moleque. E esse carro tem que ter escape, não adianta. Moleque, que doideira, hein, mano? Que loucura, hein? Pancada, mano. Pancada. Da hora. Provadíssimo. Pendeira, vamos. Deixa eu ver do lado de fora, é isso? Que loucura, hein, velho. Que doideira, hein, tio? Rapaz. Rapaz do céu, velho. Você tá louco. Fechando tudo aqui. Será que é esse meu carro novo, mano? Será que eu devo comprar esse Audi R8 aqui? Pã, vamos fazer o seguinte. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que aquele carro, o Audi RS3, daria certo pra mim? Porque, mano, é um carro muito legal, um carro que dá pra gente dar um rolê. Esse R8 aqui, mano, ele tá indo embora. O Carlinho vendeu ele. Mas quem sabe, se chegar outro, a gente não pode tá comprando, trocando no Corvette. Não sei. Deixa aí nos comentários aí que eu vou tá de olho, vou tá lendo tudo. E é isso, né, moleque doido? O carro é uma pancada. Mano, sonho de consumo aí de qualquer um, né, velho? De qualquer um mesmo. Não tem nem o que falar. Dá até um calorzinho, né? Ah, dá, né? Dá tempo de eu comprar ainda? Dá, não. Esse não tem que ser mais. E bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Não esquece de deixar o like aí que ajuda a gente demais. E se inscreve aqui também, porque tá saindo vídeo novo todo dia. Meio dia e seis horas da tarde, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.